A Noite Barulhenta A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe. Olá, pessoal! Olá! Vocês devem estar cansados após a longa viagem. Sim, dormir mais cedo seria muito bom. Primeiro, vamos colocar o bebê Alexander na cama. Esse é o quarto do bebê Alexander. Alexander gosta de barulho. Isso faz dormir. Todos nós gostamos de barulho aqui em casa. Somos uma família barulhenta. Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite. Ah, que bom! A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Todos estão deitados em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. A Peppa e o George estão acordados. Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó. Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não! Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir. Ele gosta de barulho. Somos uma família barulhenta. Todos estão de volta em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor. Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma. Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa. E isso sempre o fez dormir. Mas que estranho. Mas sem barulhos altos. Isso mesmo. Quantas vezes em volta da casa, mamãe Pig? Três vezes? Cinquenta vezes. Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa. Cinquenta vezes. Bom, o bebê Alexander está dormindo. Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme. Ligar o alarme de volta. Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai. Está uma noite muito barulhenta. Tudo bem, Peppa. Vou levar você de volta para a cama. Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai. É o quarto do bebê Alexander. Ah, a luz acordou o bebê Alexander. Está tudo bem. Eu tenho o aspirador de pó. Eu tenho o trompete. Parem, parem. Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir. Ah, claro. A gente andava de carro com ele. Eu vou pegar o carro. Não se esqueça do alarme. O papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta. A casa barulhenta acordou todo mundo. É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate. Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme. Sim, obrigado. Tudo bem. Adeus. Ah, todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir. Ele realmente está dormindo agora. Tudo graças ao meu papai barulhento. Muito bem, papai Pig. A gente devia ficar aqui com você mais vezes.